Na zona rural de Conselheiro Pena, um caminhoneiro acionou a polícia dizendo que teve carga de quase 142 mil reais roubada e ele acabou sendo preso, né? Como é que... eu quero entender. O motorista, ele teve a carga roubada, segundo ele, e é ele que vai preso. Deixa eu chamar aqui o Ivan. Oi, Ivan, que conversa é essa? Ô, Nico, essa é mais uma daquelas histórias ousadas que só aparecem no Balanço Geral. Tudo aconteceu no distrito de Penha do Norte, que fica em Conselheiro Pena. Este caminhoneiro, ele acionou a polícia militar e disse assim Eu estava dormindo em um posto de combustível e fui rendido por dois homens armados. Eles cobriram o meu rosto, me levaram para um canto, roubaram o caminhão e começaram a saquear a carga. Todo o material que estava lá é avaliado em mais de 140 mil reais. Os policiais, então, receberam a ocorrência e começaram a checar. A primeira apuração dos militares foi buscar as imagens das câmeras de segurança deste posto de combustível. Ao checar, eles perceberam que o caminhoneiro estava sozinho, ele passou sozinho, naquele ponto que ele alegou ter sido conduzido para um canto com os supostos assaltantes. Desconfiados, os policiais militares começaram a questionar o caminhoneiro com maior veemência. Foi aí que ele assumiu que não havia nenhum roubo. O que ele queria era aplicar um golpe na empresa proprietária da carga e depois repassar o material por 15% do valor da nota. Isso não sou eu que estou afirmando, não, viu, Nico? Consta no boletim de ocorrência. Pois é, então, os policiais acabaram o detendo por estelionato e falsa comunicação de crime. Mas, além disso, ao checar lá o documento de identidade deste caminhoneiro, opa, foram no sistema, descobriram que tem um mandado de prisão em aberto contra este senhor. E mais, contra este caminhão, há uma queixa furto no estado do Espírito Santo. Resultado, Nico, o caminhoneiro acabou preso e ele vai responder aí por uma série de crimes, né? Os que eu listei aqui, por exemplo, estelionato, que é o roubo da carga, falsa comunicação de crime, acionar a polícia militar por uma coisa que não ocorreu, tem o mandado de prisão que está bem aberto, que a gente não sabe qual crime é, e também a queixa furto do caminhão, né, Nico Amedes? Uma história, uma atitude um tanto ousada deste caminhoneiro, que está relatada em um boletim de ocorrência e que aconteceu na cidade de Conselheiro Pena, Nico Amedes. É, quando é dia de segunda, Ivan, a gente está mais aqui chateado com um monte de coisa que acontece no primeiro bloco, só notícia pesada, mas como é sexta-feira, é um dia mais leve, e eu vou me dar o direito de rir dessa ocorrência, eu tinha que gargalhar aqui, Lamonier, porque é muita patetada num sujeito só, né? Como é que faz tanta burrice num frasco só, né? É um gênio! Ah, eu tive uma ideia! Qual a ideia? Vou surrupiar uma carga, vou vender ela 15% mais barato, vai conseguir fazer isso não, moço! Porque sempre tem um amigo que fica falando, faz isso não! Aí o amigo fala, você vai conseguir isso não, ele fala, vou! Vou ligar para o 190, vou chamar a polícia, vou falar que eu fizer isso, 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 minha mordaçaram e levaram a carga. Como se a polícia não tivesse nenhum treinamento, não entendesse dessas coisas, e a polícia não batesse o olho na pessoa e percebesse que é um estelionatário que está desesperado. Oi, Ivan, mas que ocorrência mais mequetrefe é essa aí? Pois é, Nico, e ele queria vender todo esse material, se era 15% do valor da nota e a carga era avaliada em 142 mil, fiz aqui as contas rápidas, ele iria receber ou pretendia receber 21 mil e 300 reais por uma carga que está avaliada em 142 mil reais. É uma perspicácia enorme! Eu fico imaginando o policial recebendo essa ocorrência, ele empenhado em fazer o trabalho da melhor maneira possível, e depois descobre uma presepada dessa, né, Nico Mendes? Vamos chamar assim. E já vai estrear a sala nova da OAB aqui, né, se estiver vindo para Valadares, inauguraram a sala ali na Israel Pinheiro, vai estrear a sala nova da OAB lá, para conversar com o doutor pelo interfone, né? É, meu Deus do céu! Obrigado, Ivan Duarte!